Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Você tá com contrato com a Record? Não, inclusive acho que eu nem piso mais lá, né? Porque eu andei falando muito mal deles nas redes sociais. Sério? Quando deu lá o negócio lá do menino. Qual deles? Da expulsão agora. Ah, tá. Aí eu desci a lenha, né? Pra quê? Não, você arrependeu? Eu vou advogar do meu assessor me ligando, você tá louca? Você tá louca? Apaga aquilo agora. Eu falei, não vou. Sabe por quê? Acho que apagar seu pai é pior. Ó, o que acontece? Eu recebi muita mensagem falando assim, nossa, você é ingrata, hein? Porque foi lá que você mudou sua imagem, que você não sei o quê. Não é ingratidão, eu sou muito grata a tudo. Mas a partir do momento, eu já falei isso, em que algo vai contra os meus princípios e contra o que eu acredito, não me serve mais. Você pode ser meu parente, você fez uma merda muito grande, prejudicou a vida de alguém, alguma coisa, eu vou fingir que eu nem te conheço. Tá. Entendeu? Eu sou assim, ah, mas você é ingrata. Não é ingratidão, as pessoas têm que entender. Não condiz com o que eu acredito, com a bandeira que eu levanto, com as coisas que eu luto, com os meus princípios, com o meu caráter, não me serve mais. Uhum. Entende? E é esse ponto. Não quer dizer que eu esteja sendo ingrata. Mas as pessoas interpretam como ingratidão. Sim, mas você veio aqui e falou, pô, realmente mudou minha vida, mano. Não, eu não posso reclamar, tá doido? Mas assim, falei mal depois do lá e tal, não sei o que, chamei ele de um monte de coisa. Mas porque foi contra os meus princípios. E quando eu saí, eu também não ia adivinhar que tava muita coisa acontecendo de edição, de playplus, de não sei o que, aqui fora. Então, quando eu saí e vi, eu me assustei. Entendeu? A censura, as coisas. Então, não é o que eu acredito. E não é o meu público. O meu público não vai passar a mão na cabeça. Então, é o mínimo que eu tenho é vir aqui e falar sobre isso. Entendeu? Você achou que você deveria se posicionar. Exatamente. Porque muitas pessoas, enfim, verificadas, não falaram nada. Porque, sei lá, o que passou na cabeça. Tipo, não vou me comprometer a isso, que é uma emissora. Acho que as pessoas têm medo também de perder o... É, eu não... Seus patrocinadores ou de um possível convite um dia. Cara, perco o patrocinador. Mas eu não perco o meu... Minha índole, o que eu acredito, o que eu luto, o que eu falo. Aí eu falo uma coisa e quando acontece uma merda, eu não vou lá e falo. Ué, mas não é ela que vive falando sobre isso, porque ela não falou nada nesse assunto. Porque a emissora, que ela participou, não. Eu já penso diferente, entendeu? Eu vou falar assim. Já foi contra os meus princípios, não me condiz. Entendi. Não, da hora, da hora. Mas seus advogados devem ficar doidos. O quê? Ah, amor. Pois eu escutei, né? Mas escutei quietinha. Mas é isso. Não precisava! Não precisava! Nossa, doidos, caramba, doidos. Mas eu fiquei assim, ó. Ai, gente. Ah, mas acontece. É isso, é o que eu acredito, é o que eu penso. Pode ser que daqui a um ano eu pense diferente, mas daí eu vou estar regredindo também, se eu pensar diferente. Mas eu acho que legal uma pessoa como você, que já participou do Real Show, ou mais pessoas influentes falando sobre isso, que a própria Fazenda vai ter mais um cuidado de quem botar nos próximos, cara. Na próxima ia ter o Pedrinho Matador, sei lá quem. Não, é, daqui a pouco vai estar quem? Suzane. É, caralho. O não sei quem, que matou não sei quem. E aí vai ser o quê? Ganha quem sobreviver, né? Vivo. Round 6. Então, e isso é ruim pra fama de quem participa da Fazenda? Porque fala, ah, lá a Fazenda só vai, nóia lá, só vai sei lá quem. Aí é foda, né? Aí ninguém quer, e acaba que as pessoas não querem comentar sobre o reality. É. Na rede social. Na minha edição, até onde eu lembre, não tinha ninguém assim. Então, até porque foi muito legal, foi tudo muito natural, então deu muito bom. E as pessoas comentavam sobre isso. Quando você tá, um lugar assim, tem uma galera dessa, cara, eu não vou comentar sobre o assunto, entendeu? Pra não queimar a minha imagem. Ai, eu não tô nem aqui. Eu acho que a sua edição, não fazer, não foi a que mais fez sucesso, mano. Ou não, não sei. Eu acho que sim também, eu nunca fui pesquisar. Foi a mais comentada, sim. Que deu bastante seguidores também pra galera. Eu saí de lá com 2 mil seguidores a mais. 2 mil? 2 milhões, desculpa. Aí que eu bebi o resto dos zeros. Esqueça a água. 2 mil, cara, sei lá, 2 mil, a mais. Nossa, mano. Você já tinha quanto? 1 milhão e 300. Caralho. Ganhei o seguidor pra caralho. Saiu com 3 milhão e meio, filho. Ganhei o seguidor pra caralho. é isso. Aí eu nunca mais vou pisar na Record. Você acha? O quê? Tenho certeza. É porque eu não vi as doideiras que você falou, mas você deve ter sentado o pau. Desci o pau. Desci o pau. Mas desci o pau assim, ó. Até que eu tava muito nervosa. Muito. Ainda mais que o que tinha acontecido era com uma amiga minha, entendeu? Foi pelo Twitter? Você desceu o pau? No Stories. Ah, e a pessoa sente o que a pessoa tá querendo falar mesmo. Ai, não, na hora. Eu ainda tava meio bêbada da noite anterior. Eu ainda tava... Ai, no outro dia eu tava assim. Ai, falei mesmo, e é isso. E ainda fiquei batendo a boca com o jornalista no Twitter, aí eu parei, né? Aí eu parei. os da Record, né? Que ficaram me cobrando. Tipo, tá, mas aí você não tava lá? Sou ingrata, não sei o que. Aí eu tinha que falar, peraí, gente. É o que eu acabei de explicar. É isso. Sou obrigada a ficar passando a mão na cabeça de emissora só porque eu estive lá. Não, tá errado, tá errado. Tá certo, tá certo. E o certo pelo certo, é errado pelo lado. Então a melhor forma, então você achou a melhor forma foi de ter sido expulso, né? O que que não tá preso ainda? Caralho, que loucura, cara. É foda comentar se parar muito delicado. É, eu nem entro muito nesse sentido porque senão começa a descer o pau aqui. É, eu também tô bem foda-se, eu também tô bem descaralhado eu falo mesmo, mas que doideira, cara, que doideira. Espero que você tenha gostado, se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.